O sorvete aqui no leitão, como é o seu nome? Jaqueline Ah, Jaqueline, fez um pra mim aqui, ó É, R$3,50, vem aqui no leitão, beleza? Olha que beleza, olha que bonito E que que é esse, Jaqueline? Casquinha Casquinha, mas de que sabor? Baunilha e chocolate Aí, vem aqui, ó Tem de baunilha só, né? É, e chocolate Baunilha, né? Tem de vários jeitos, ó Beleza? Leitão, olha aí, que bonitas Se você quiser churrasqueira, então vem aqui no leitão, olha aí, ó Tem pneus, tem tudo aqui, ó Esse é o leitão, gente fina Ele é meio gordinho, mas é gente fina, olha aí, ó Leitão, beleza Beleza? Leitão, beleza? O que é isso?